RKA4JL E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver uma introdução às curvas. E você lembra daquelas horas que você está entediado e começa a desenhar algo no livro, retas, curvas, sem sentido nenhum? Pois é, o que eu acabei de desenhar aqui é algo que chamamos em matemática de curva. E o que é uma curva? Tudo o que você faz em um pedaço de papel no qual você começa e termina é uma curva. Então, se eu fizer isso aqui, eu desenhei uma curva. Quase tudo o que você faz é uma curva, mas o que não é? Se eu desenhar um círculo, é uma curva? Claro que esse círculo não está bem certinho, né? Está um pouquinho torto, mas é um círculo. Se você observar, eu comecei em um ponto e eu fui até outro ponto. Teve um começo e um fim. E tudo isso acontece aqui também. Basicamente, eu não preciso tirar a caneta do papel para desenhar. Eu apenas começo e termino. Mas e se eu adicionar dois pequenos círculos aqui, formando algo semelhante a um rosto, né? Será que ainda é uma curva? Esse desenho agora tem lacunas. Então, você não consegue desenhar essa figura sem levantar a caneta. Então, daqui você tem que levantar a caneta para desenhar essa parte aqui. E isso é o que chamamos de descontinuidade. É como se fosse um vazio, um buraco. E toda vez que você tiver descontinuidade, significa que não há uma curva. Basicamente, se você quer que algo seja curvado, esse algo tem que ser contínuo. Se você quisesse transformar, por exemplo, essa figura em uma curva, você poderia ligar isso aqui, isso aqui também e essa outra parte. Desse jeito, você iria conseguir desenhar todo o desenho sem tirar a caneta do papel. O desenho seria uma curva, mas se eu tenho uma descontinuidade, então não há curva. E se eu desenhar uma linha, será que vai ser uma curva? Pense a respeito disso. No nosso cotidiano, nós até podemos dizer se um caminho é reto ou se é curvo. Mas, em matemática, se você começa algo e termina em outro lugar, desde que esse caminho não tenha descontinuidades, não tenha buracos, esse desenho vai ser uma curva. Então, essa linha reta é uma curva? Sim, embora no nosso cotidiano nós não chamamos assim, mas é uma curva. É interessante você saber que, em matemática, algumas palavras têm significados diferentes do nosso cotidiano. E partindo do princípio que isso aqui é uma curva, se eu desenhar isso aqui e isso aqui, esse desenho vai ser uma curva? Claro, eu coloquei esses pontos aqui, mas o meu desenho poderia ser só assim, tá? Ou seja, isso é uma curva, isso é uma curva. E se eu desenhar algo assim, vai ser uma curva? Sim, vai ser uma curva. Não tem descontinuidade, não tem buraco em nenhuma parte da figura. Eu posso até desenhar algo assim, parecido até com uma pipa, e isso também vai ser uma curva. Só pela palavra curva, muitas pessoas acham que curvas têm que ser algo assim, não pode ser uma linha reta. Basicamente, qualquer coisa pode ser curva, desde que seja contínua. Agora que a gente conhece bem o conceito de curva, a gente pode começar a brincar um pouquinho, né? Bem, eu tenho algumas curvas aqui à esquerda e tenho outras aqui à direita. Pause o vídeo e tente ver se tem alguma diferença entre esses dois grupos de curvas aqui. E se tem, qual é a diferença? Você pode ver que nessas curvas aqui à esquerda, nós não passamos por um mesmo ponto duas vezes, que é o que acontece, por exemplo, com essa curva aqui. Nós passamos por esse ponto, depois passamos por ele de novo. ou seja, aqui nós passamos duas vezes. Olha, aqui tem uma interseção, aqui também e aqui também. nas figuras da esquerda, não importa onde você começa, você nunca vai ter uma interseção de pontos. Curvas que não se cruzam, não se interceptam, são chamadas de curvas simples. e as curvas que se cruzam são chamadas de não simples. E quanto a esses dois últimos desenhos aqui? Olhando para eles, você consegue até desenhar sem passar pelo mesmo ponto, por isso que interseção não é um nome tão apropriado. existe um jeito mais correto de definir curvas não simples. Por exemplo, se nós escolhermos um ponto aqui, observe que só tem duas linhas ligando ele. A mesma coisa acontece aqui. Só tem essa linha e essa linha ligando ele. Se eu for para essa figura escolher esse ponto, novamente, só tem duas linhas ligando a ele. até mesmo se eu escolher um ponto aqui no meio dessa figura. Só vai ter duas linhas ligando a ele. E essa figura aqui, se eu escolher esse ponto, observe que eu vou começar por aqui, vou dar toda a volta na figura e vou voltar no mesmo lugar. Ou seja, duas linhas se ligando ao mesmo ponto. Em todas essas figuras acontece isso. Agora, se você observar esse ponto aqui, você vai ter três linhas ligando a ele. Ou seja, três linhas partem dele. E por isso, é uma curva não simples. Por exemplo, se você for desenhar essa figura aqui, começando por esse ponto, quantas linhas estão se ligando a ele? Olha, uma, duas, três e quatro. Aqui também, uma, duas, três e quatro. E aqui acontece a mesma coisa. Olha, uma, duas e três. Não necessariamente precisa ser quatro. Se for três, não é uma curva simples. Basicamente, para ter uma curva não simples, tem que ter pelo menos três. e para terminar, eu quero falar um pouquinho de quando eu estava na escola. Eu sempre começava a desenhar uma figura assim, que é chamada de espiral. Eu sempre gostava de ficar desenhando isso, porque era um desenho infinito. e eu achava interessante, porque é muito difícil manter a distância entre as duas linhas. E eu gostava também de desenhar, porque parece que a figura está girando. Eu realmente não sei o porquê disso, mas para mim parece que está girando. Mas a minha pergunta para você é, isso aqui é uma curva? Será que existe descontinuidade nela? E se for uma curva? É simples ou não simples? Tente pensar a respeito disso. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!